O combate à pandemia do novo coronavírus tem enfrentado dificuldades com o fornecimento de material médico. A indústria não tem conseguido atender a demanda, o que coloca em risco a vida de pacientes e profissionais da saúde. O mundo todo está atrás dos ventiladores pulmonares. Nessa empresa em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, ele faz parte do catálogo. Mas a falta de peças importadas, principalmente da Ásia, paralisou a produção. E a demanda explodiu também para os monitores e desfibriladores, indispensáveis em um leito de UTI. Enquanto os funcionários se desdobram para montar os aparelhos que ainda têm componentes, o dono trabalha para superar o desafio logístico. Hoje a grande dificuldade está sendo realmente a nacionalização dos componentes críticos para a fabricação desses ventiladores volumétricos. A logística de transportes está complexa, difícil, poucos voos. Essa é a grande dificuldade da cadeia industrial no Brasil. A situação está difícil para as empresas que produzem aparelhos médicos, mas também para as empresas que fornecem os equipamentos de proteção individual. Máscaras, gorros e luvas estão em falta no mercado há semanas. A população também deve usar as máscaras, mas elas devem ser as caseiras, aquelas feitas de pano, justamente para não aumentar ainda mais a concorrência por esses itens. Essa distribuidora de material médico na capital parou de atender os pedidos de hospitais e clínicas desde fevereiro. O estoque de luvas é só esse aí da vitrine. Máscaras descartáveis não entram na contagem há vários dias. A vendedora diz que a resposta das indústrias é sempre a mesma. Não tem como atender. Não tem material, a gente não está conseguindo. Os fornecedores passam para a gente que não tem, sem previsão. E a gente tem que passar para eles a mesma informação, que a gente não tem como atender. Uma empresa de origem americana é responsável pelo fornecimento de grande parte da demanda de máscaras do tipo N95 em todo o mundo. No Brasil, a filial diz em nota que ainda não faltam insumos para a produção e aumentou a capacidade produtiva para atender a demanda crescente. A empresa ainda diz que está negociando com o Ministério da Saúde o fornecimento de mais máscaras para quem está na linha de frente. Enquanto elas não vêm, médicos e enfermeiros relatam o drama de ir para a luta sem o escudo adequado. O Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais já recebeu centenas de denúncias. E o Conselho Federal de Enfermagem já publicou que tem mais de 3.500 denúncias no país com relação à falta de equipamento, a equipamento de baixa qualidade. E aqui nós já recebemos até denúncias de que nas instituições são feitos sorteios para ver qual profissional que vai usar equipamento ou não. Além da falta de profissionais na área de saúde no atendimento à urgência, é a falta de prioridade na realização dos testes nas equipes de saúde. A OMS recomenda que esses profissionais da área de saúde tenham prioridade na realização dos testes. Só que a gente tem visto que isso não tem acontecido e tem levado uma expectativa e um estresse muito grande para os profissionais da área de saúde. E nesse momento de crise, surgem denúncias preocupantes. Estamos aqui no Centro de Saúde Menino de Jesus, no bairro de Santo Antônio, e acabamos de ter uma fiscalização do Conselho, que também teve a presença do Sindibel, o Sindicato dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, e essa fiscalização do Conselho foi barrada. É importante salientar que o Conselho tem o poder de polícia administrativa e ele pode fiscalizar todos os centros de saúde ou instituições de saúde de Minas Gerais. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que se reuniu com representantes do Conselho Regional de Enfermagem para esclarecer as dúvidas com relação aos enfermeiros que atuam no SUS em BH. Afirmou ainda que a rede SUS na capital está abastecida com equipamentos de proteção individual contra a Covid-19 e que mantém as compras para abastecer os estoques das unidades e que tem fornecedores e os fornecedores têm mantido entregas regulares.